Fala galera, aqui é o Solso e eu estou trazendo para vocês mais um Saiu e você não viu desta vez com This War of Mine, é um jogo criado pela Eleven Bit Studios com desenvolvimento do Michael Drozdowski. O jogo tem uma parceria recente com a instituição beneficente War Childs, tem até um link para eles aqui no cantinho. Essa parceria foi feita meados de outubro e essa instituição trabalha ajudando crianças que passaram pelo trauma de vivenciar uma guerra. Então é uma instituição que ajuda a fazer essas crianças conseguirem conviver com esse... Porque é impossível, você nunca vai se recuperar completamente de um trauma. Você tem que passar por todo um tratamento para poder voltar a conviver normalmente na sociedade sem ter que ficar lembrando dessa desgraça que aconteceu na sua vida. Mas é legal que a proposta do jogo, né? Porque você pensa, ah, mais um jogo de guerra, de tiro, alguma coisa... Não, não é. A proposta do jogo é você sobreviver como um cidadão comum no meio de uma guerra. Você é uma pessoa frágil, né? E que precisa correr atrás de suprimentos, precisa evitar os soldados, o conflito em si. E fora que precisa lidar com as pessoas que estão ao seu redor, né? As pessoas que não souberam também se adaptar àquela situação. E na maioria das vezes acabam realmente lutando pela sobrevivência como verdadeiros animais. Ignorando as noções de empatia pelo próximo, né? Eu vou dar uma continuidade aqui ao meu jogo, mas antes disso eu queria mostrar para vocês aqui a parte das configurações. Não é um jogo pesado em termos de configurações, mas se você tiver uma placa um pouquinho mais recente, já é o suficiente. Já vai bastar para te ajudar. Qualquer placa da série 4000 da Radeon para cima ou da GTX 260 para cima, no caso da Nvidia, já vai dar conta do recado. Qualidade gráfica eu botei no alto, né? Tela cheia, beleza. Tem o efeito de lápis que você pode deixar ele suave ou você pode botar ele esboçado. Eu não gosto de deixar o esboçado não, porque meio que atrapalha um pouco a minha visão. E depois de um tempo aquilo começa a te incomodar. Então eu deixo no suave mesmo. Vocês vão entender daqui a pouco do que se trata. Mas na própria abertura já dá para ter mais ou menos uma ideia do que é isso. E aqui as configurações de áudio que também não tem muita variedade, só está música e efeitos especiais. E o idioma que, por um acaso, tem a versão em português. Então dá para você colocar aqui tudo traduzido, como vocês estão vendo. Ou se você preferir jogar em inglês. Mas tem outros idiomas também, tem vários aqui. Em inglês, alemão, francês, italiano, russo, português. E o padrão, padrão dele. Eu presumo que quando ele bota padrão, é o padrão da sua máquina. Mas eu pensaria que o padrão seria o idioma no qual foi criado, né? No idioma original. A equipe inteira me parece ser, todos eles parecem ser russos. Então padrão, padrão é o que? Russo, né? Deve ser isso. Mas enfim. Daí aqui tem os créditos e tal. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu já joguei sete dias. Joguei uma semana dentro do jogo, né? Não sete dias na vida real, mas por exemplo, dia sete. E no sexto dia eu tive um problema e é por isso que apareceu aqui. Essa noite foi calma. No entanto, tivemos alguns problemas. Mas esperamos que Pavel volte em breve. O que aconteceu? Eu levei esse personagem, o Pavel, pra fazer uma busca de suprimentos. E quando você tá no período de busca, que é uma janela bem curta de tempo no meio da madrugada. Se você não voltar a tempo. Se você não conseguir sair do mapa em questão daquela localidade a tempo. Vai ficar de manhã e aí a guerra meio que retoma, né? Todos os problemas da guerra em si impedem que você chegue seguro, né? Com a proteção do véu da noite. Então isso impede que você chegue seguro de dia em casa. Então ele tá fora daqui no momento da casa. São seis da manhã. Provavelmente ele vai chegar no meio do dia. Não sei como é que funciona isso ainda. Porque nunca tinha acontecido comigo de não deixar... Quer dizer, de deixar o cara ficar muito tempo. Mas por propósitos de teste eu decidi largar o cara lá. Justamente pra mostrar pra vocês aqui também o que que acontece. Mas normalmente seriam três pessoas. O Bruno, que eu tô com ele aqui marcado. É esse personagem aqui. Ele é o bom cozinheiro. Segundo a biografia dele, o Bruno antes da guerra era... Ele trabalhava num programa de TV, de culinária. E fazia pratos requintados e tudo mais. E aí, né? Um belo dia quando a guerra estourou. Ele acabou se juntando a esses outros dois rapazes. E precisa sobreviver. Eu não sei se o jogo tem um pouquinho de roguelike. Eu ainda não tive a oportunidade de testar uma nova história. Uma nova jornada. Pra ver se os personagens mudam. Mas eu vi algumas prévias desse jogo no mês passado. E na build de preview tinha uma mulher. Então pode ser que dê pra trocar o grupo. Daí aqui nós temos uma... É... Um... Como é que se diz? Um histórico, né? Do que aconteceu, né? Um diário. O diário das coisas que aconteceram. Dia 3, dia 6. Às vezes os personagens não tem muito o que dizer a respeito daquele dia. Mas... Por exemplo, o Marco aqui, o perito, né? Ele... Ele só falou coisas no dia 2, no dia 3. O Bruno falou coisas no dia 6 também. Porque depende muito da experiência deles. Tem um personagem que... O outro, né? No caso. Que o Pavel. Que se eu não me engano, eu tive a infelicidade de passar por uma casa. Era um casal de velhinhos, né? Que eles estavam tentando sobreviver a trancos e barrancos. E no dia, eu escolhi vasculhar a casa deles. Por uma casa, era a casa deles. E eu não tinha muita opção. Porque naquele dia eu tava com poucos suprimentos, pouca comida e tudo mais. Eu me vi obrigado a ter que roubar... O Pavel voltou aí, ó. Tá vendo? Eu me vi obrigado a ter que roubar os suprimentos do casal. E eles ficam lá os prantos. Porque eles não tem como se defender. É uma coisa muito triste. Meio que pega você de rasteira, sabe? Você não esperava ter que tomar certas decisões. Porque senão as pessoas não sobrevivem na casa. E o objetivo é justamente esse. Aqui a gente tem um rádio. Que ele pode dar algumas informações adicionais. Por exemplo, aqui ó. A maioria dos animais desapareceram das ruas. Lembre-se disso quando você for comprar carne proveniente de fontes duvidosas. Deixa eu ver se eu consigo sintonizar alguma coisa nova aqui, ó. Dia 7. A cidade de Pogoren está sofrendo extrema escassez de suprimentos até os mais vitais. Se isso continuar, as pessoas em breve vão se tornar catadores. Vasculhando a cidade por qualquer coisa útil. Já tá acontecendo, né? A verdade é essa. Aqui deve tocar alguma música nessa estação? Não. Não. Tem uma estação que vive tocando musiquinha. Essa daqui. Os próximos dias serão ensolarados. Perfeitos para um passeio no parque. Às vezes não tem muita informação. Mas é isso aí. Aqui você tem as coisas que estão guardadas na geladeira. Mas você pode ver aqui em nossas coisas. Tem tudo. Inclusive aquilo ali da geladeira. Dá pra você ver os outros objetos, né? Por exemplo, os materiais aqui. Cápsulas pra fazer bala nova. Parte de armas. Madeira, né? Componentes. Aqui ingredientes médicos. Peças pra fazer coisas mais complexas. Açúcar, água. Que eu tô com uma só. Deveria precisar de mais nada. Não serve só pra cozinhar. Mas serve também pra fazer álcool. Peças elétricas. Também pra fazer umas melhorias avançadas. Pólvora. Que você também vai precisar pra poder fazer munição. Eu tenho quatro balas. É isso aí. Quatro balas. Apenas. E uma faca. Isso aqui é um filtro. Se você tem um filtro na sua casa. Você vai saber o que que é. Isso aqui é uma vela. Entendeu? Que você coloca pra poder purificar a água. Né? Que vem da chuva. Você pode usar uma maquininha. Que eu até já construí ali. Pra poder filtrar a água da chuva. Daí nós temos aqui. Por exemplo. Fertilizante. Que você pode usar pra, obviamente, fertilizar a terra e cultivar legumes. E tudo mais. Também serve como isca. Pra armadilha de animais pequenos. Aqui a gente tem comida crua. Medicamentos. Medicamentos fitoterápicos. Gostei dessa tradução. Fitoterápicos. São plantas, basicamente. Ervas. Que também podem ser usadas como medicamentos. E também pode ser usado pra fazer baseado. Você pensa assim. Nossa, baseado. Cara, fazendo no meio da desgraça. Fazendo droga. Eu não sei se essa foi a melhor das traduções, não. Eu acho que é pra fazer cigarro comum mesmo. Que nem isso aqui. Tem tabaco. Tá vendo? Você pode fazer cigarros caros a partir desse tabaco. Eu não sei. De repente, né? De repente aqui, baseado é isso mesmo. Eu nunca parei pra ler na versão em inglês. Se isso aqui realmente é pra drogas. Que é mais comida enlatada. Curativos. Leitura também é bom. Sempre tem um livro pro pessoal, né? Ficar relaxado e tudo mais. Passar o tempo. E serve também como combustível pro aquecedor e pro fogão. Nos piores momentos quando você não tem madeira, né? Cachaça. Que é bom pra você. Serve como produto de troca. Nesse jogo você vai trabalhar num sistema de escambo. Então você vai encontrar pessoas na porta da sua casa. Que vão querer trocar coisas com vocês. E certos materiais, certos objetos valem mais do que outros. É natural, é normal nesse sistema. Inclusive eu encontrei umas joias raras numa localização. Numa casa. Eu não lembro o que que era. E já troquei essas joias por outras coisas aqui. Tem um pé de cabra aqui e uma micha. Uma micha pra quem não sabe é um lockpick. É um... Pra você arrombar portas, né? E fechaduras em geral. A diferença... Você pode usar os dois pra arrombar as coisas. A diferença é que esse aqui faz mais barulho. O pé de cabra, né? E é mais devagar. Além de que ele desgasta. E a micha você vai gastando uma por vez. Cada vez que você arromba uma porta. Joga fora ela. Daí a gente tem aqui também... Ah não, aqui eu já vi já. Pólvora. Isso aqui a gente já falou já. Beleza. Tem outras coisas. O jogo é regado de itens. Aqui a gente tem alguns pensamentos. Me sinto em casa no nosso abrigo. Nos faz esquecer da guerra. E ajuda a recuperar a serenidade. E aí comenta outras coisas também. Que isso aqui me lembra o Zombie Diaries. Que é bem legal. Zombie Diaries não. Desculpa, confundi o nome do jogo. Safe House Diaries. Que é aqueles negocinhos. Aquelas informações que ajudam você a determinar o que é bom e o que não é bom fazer num dia. E aqui ele comenta. Só temos uma cadeira. Temos camas e dormimos em ótimas condições. Se alguém ficar ferido, terá um lugar pra descansar. Eu fiz duas camas justamente por isso. Porque na maioria das vezes você vai ter um cara que vai vasculhar as coisas. Vai catar objetos de noite. E os outros dois vão ficar em casa. Então duas camas é o suficiente. Eu não sei se o número de pessoas na casa vai aumentando com o tempo. Mas dá pra fazer vários objetos. E você escolhe onde você quer colocar eles na casa também. Fizemos um rádio e gostamos de escutá-lo. Temos poucos livros e tal. Sentimos falta de cigarros. Olha só. Temos abertura nas paredes. Nosso abrigo não está seguro e temos que ficar atentos a maior parte do tempo. Ou seja, eu tenho que fazer mais barricadas. Isso eu não sei fabricar ainda. Mas enfim. Eu vou dar uma olhada nisso. Aqui isso aqui tá aberto. Tá vendo esses buracos aqui? A gente precisa resolver essas coisas. Olha o outro aqui. Chegando aqui. O Pavel. Aqui a gente pode construir. Ele parou. Ele tá mega cansado, né? Tá levemente ferido e cansado. Vem aqui se curar, Pavel. Será que ele vai? Vai devagar. Não. Ele levantou. Deu uma corridinha. Vai lá, Pavel. Se cura aí. Beleza. O Marco tá com fome. Eu vou usar o Bruno pra cozinhar. Enquanto a gente vai vendo as outras coisas. Eu vou descer aqui. Peraí, 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 peraí. Volta aqui antes. Faz uma aguinha. Vamos ver se rola fazer a água também. Porque a gente não tem os componentes necessários. Aliás, não. Acho que eu tenho. Tenho. Tenho um. Tenho um filtro. Vou usar esse filtro aqui pra fazer a água. Leva um tempo. Vai fazer quatro. E vai levar quatro horas e meia, se não me engano. Meia hora pra fazer. Mais quatro horas pra filtrar. Aqui a gente pode construir. Mesas, cadeiras, o rádio, aquecedor. Aqui tá o alambique pra fazer bebida alcoólica. E também tem a serralheria. Que já tá até lá embaixo. Já fiz uma já. O fogão. Aqui embaixo. Um aqui embaixo. Olha lá. Ele tá esperando só agora ficar pronto. Filtrar enquanto isso. Deixa eu ver se eu tenho água já. Eu acho que eu só tinha uma. Só tenho uma. Preciso de três pra poder cozinhar um. Eu posso fazer dois com cinco. Ou seja, vale mais a pena do que fazer isso aqui duas vezes. Porém, gasta legume fazer isso. E vai gastar dois acendedores também. É sempre bom manter o Bruno cozinhando. Porque, bom, ele é o cozinheiro. Então, o ideal é você botar ele pra cozinhar. Até que hoje, essa atualização do dia seis. O que importa é que temos suprimentos. Como conseguimos é a menor das preocupações. Ele é meio egoísta. E ele é fumante. Isso é uma informação importante. Porque é ele que tá nessa neura aí. De que a gente não tem cigarro. Então, isso é uma informação importante. O Pavel tá com fome. Tá levemente ferido. Mas já tá enfaixado ali. Tá mostrando. Tá cansado. Deixa eu ver o que ele vai falar a respeito. Essas pobres pessoas. Eu sei que foi cruel roubar seus suprimentos. Mas precisamos sobreviver. Realmente. Porque eu tinha ido lá no outro lugar. Que eles... Que era cheio de gente. Cheio de gente. Tinha um sniper lá também. Eu fiquei com medo de passar por ele. Então, meio que fiquei trancado. Enclausurado no mesmo cômodo. E não tinha muito o que fazer. E aí, nessa brincadeira. Eu falei. Ah, sabe de uma coisa? Em vez de eu sair correndo pra fugir. Eu vou deixar ele preso aqui. Só pra ver o que acontece. Ele tá falando. Pelo menos aqui dentro é quente. É bom que eles vão avisando quando tá frio ou não. Porque aí... Fazer o aquecedor depois, né? Pois bem. Aqui a gente tem pá. Né? É bom pra você tirar escombros. Aqui você tem a mischa. E aqui o pé de cabra, né? E armas. A única que eu sei fazer até agora é a faca. Eu teria que fazer um upgrade aqui, ó. Com a serralheria melhorada. E... Dá pra melhorar também o outro lá de cima. Esse aqui. Eu esqueci o nome agora, mas... Deve ser oficina, workshop, eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Melhorar. É, oficina. Isso mesmo. Melhorada. Só que custa muito. São 14... É... Componentes aqui no caso, né? Pecinhas. Parafuso, etc. E tal. Prego. Isso aqui ocupa muito espaço quando você está indo catar os objetos. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. No caso, eu preciso de 14 para melhorar esse aqui. E esse aqui de baixo, se eu não me engano, são 30 e poucos, né? Eu não lembro agora. Deixa eu ver. Melhorar. 30. Olha só. 30 e 15 de madeira. Vai acabar com a madeira, né? Vai ser complicado isso aqui. E como eu não tenho esses melhorados, eu nem estou podendo usar aqui... Cadê? Essas peças elétricas aqui, tá vendo? Podem ser úteis se quisermos fazer melhorias avançadas em nosso abrigo. Essa daqui também. Construção é pra consertar dispositivos complexos. Até porque eu preciso fazer algum tipo de arma de fogo. Porque tá complicado. Eu não consigo ir nos lugares mais protegidos, né? Por exemplo, no supermercado é um lugar muito protegido, é perigoso. Tem uns lugares que é mais que você precisa ter cautela. Não é tão perigoso. Tipo a igreja. Não, a água tá pronta. Vou cozinhar aqui. Então, vou fazer mais um acendedor. Aí eu posso escolher como eu quero fazer o acendedor. Tá vendo? O combustível. Eu posso usar componentes. Nem louco eu utilizaria isso, né? Posso usar madeira. E posso usar os livros. Eu vou usar madeira porque ultimamente madeira tá mais tranquilo de achar do que livro. Então, não vou ficar tacando fogo no único entretenimento que a gente tem aqui depois do rádio, né? Porque cigarro não tem. Oh, cara. Ainda bem que eu tenho esse livro. Tá vendo? Foi só eu falar. Agora a gente vai cozinhar esse aqui de dois. Vai levar meia hora fazendo. É legal que ele mostra o tempo que leva, mas o tempo vai rolando. É tempo real. Não tem como você parar, não. Entendeu? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o Pavel comer. Que coitado, né? Passou um perrengue aí fazendo lá o scavenging. 7h30, tá quase acabando o tempo do dia. Já tá entrando na noite e eu preciso que esses rapazes estejam alimentados o quanto antes. Porque acabou. Entrou na noite. Não deu tempo de eu fazer outra... Não deu tempo de eu fazer outra comida pro Bruno. Mas não tem problema, não. Ele não vai morrer de fome nem nada, não. Ele vai continuar com fome por mais um dia, se eu não me engano. Mas aí depois ele se recupera bem. O problema do jogo é o seguinte. Você não pode deixar eles ficarem doentes. As doenças mais simples podem matar o seu personagem. Então eu recomendo quando você estiver jogando não deixar eles ficarem doentes com muita frequência. Não extenuar eles demais. Não deixar eles cansados. Procurar fazer uma cama pra eles dormirem direito. Porque se eles dormirem no chão mostra que eles não dormiram direito. Entendeu? E cuidar dos ferimentos também. Porque gangrena é um problema. E também mata o teu personagem. Eu vou levar o Marco. Da última vez eu levei o Pavel. Vou deixar ele descansando. Dessa vez dormi na cama. O Bruno tá só com fome. Eu vou deixar ele de vigia. E o Marco vai ser o nosso catador. Ele é o perito. É legal que ele bota o perito, o jogador, o bom cozinheiro. Eu não gostei tanto do jeito que ficou traduzido. Porque se eu não me engano. O Marco é o skillet scavenger. Ou seja, o catador. Hábil, né? Capaz, perito, enfim, né? E o Pavel tá o jogador. Mas na realidade ele é fast runner. Ele é um corredor. Então eu não sei... Eu não sei o que aconteceu. Se a tradução foi feita antes e ele não era isso. E eles decidiram mudar. E aí ficou isso na tradução. E ainda não atualizou. Mas não é o jogador. Claramente não é o jogador. De repente na história dele. Tinha alguma coisa a ver com o futebol americano. Que eu não parei pra ler ainda. E aí faria sentido ser o jogador. Beleza. E dentro daquilo ele ser fast runner. Bom, a gente vai escolher aqui. Tem os lugares que eu já visitei. Casa saqueada. Visitou 3 dias atrás. 61% do lugar já foi vasculhado. Ainda tem bastante materiais. Uma pequena quantidade de peças. Tem uma área residencial tranquila aqui. Que foi visitada 4 dias atrás. Pequena quantidade de medicamentos. É o que sobrou. 77% já vasculhado. O supermercado que eu mencionei. Que é perigo. Porque a área está sob controle militar. Então é complicado. Mas enorme quantidade de armas. Enorme quantidade de peças. Pequena quantidade de medicamentos. Bastante comida. Bastante materiais. Eu estou querendo muito nesse supermercado. E eu acho que eu vou fazer isso aqui agora. Tem um hotel também. Que ele tem aqui. Aviso. Não gostei desse aviso. Deveria ser cautela. Porque aviso. Fica horrível. Com aviso. A pessoa não entende. O que ele quer dizer com aviso. Porque na realidade ele está dizendo warning. Caution. Tipo cuidado. Eu acho que deveria ter um cuidado aqui. Um perigo. Se bem que aqui em cima já é perigo. Cadê o supermercado? Já é perigo. Já é danger. Beleza. Aqui embaixo deveria ser cuidado. Precisa ter mais cautela. Aqui também é um bom lugar para ir. De repente eu vou no hotel. O hotel está mais tranquilo eu acho. Possível comércio. O problema de ter possível comércio. É que se tiver gente lá. Essas pessoas vão me ver roubando. Não vai ser legal. Ver ele roubando as coisas deles. Não vai ser legal mesmo. O hospital da cidade. Que está com bastante comida. Materiais. Medicamentos. Enorme quantidade de peças. E aqui o aviso. Que é o cuidado. Essa favela abandonada eu já fui. Escola saqueada. Eu não fui lá ainda. E aparentemente está bem cheia de gente. Porque aqui ó. Perigo. Recentemente um grupo de rebeldes se mudou para esse edifício. Podem querer negociar. Tem um novo aqui ó. Pequeno cortiço. Bastante comida. Bastante material. Bastante medicamento. Perigoso também. Complicado. Oficina mecânica. Eu estou com bastante opção para visitar dessa vez. Estou impressionado aqui. Bastante peças. Possível comércio. Casa geminada. Essa aqui eu já fui. Que é a casa. Se eu não me engano. A casa daquele casal que eu falei. Casa saqueada. É o primeiro lugar do jogo que você vai. Não tem nada. Essa área aqui pegou fogo. Foi bombardeada. Então a casa está toda ferrada. Eu vou no hotel. Vai. Vamos ver o que que. O que que nos espera. O que que nos aguarda. Aqui você pode determinar o que que você quer levar. Eu vou levar obviamente o pé de cabra. E o. Uma micha comigo. Poderia levar uma arma. Mas não é tão bom. Você levar. Todas as armas que você tem. Porque você deixa a galera do abrigo desarmada. E eles não conseguem se proteger. De possíveis invasores. Eu vou deixar a faca lá. Para eles terem alguma defesa. Qualquer coisa eu bato com o pé de cabra. Se eu precisar. Eu gostaria de não precisar. De bater com o pé de cabra. O que já foi nobre e belo. Agora é horrível e sombrio. Assim com nós. Palavras poéticas. Beleza. Aqui tem aqui um exemplo. Do lance dos escombros. Remoção de escombros. Isso faz barulho. Conforme você vai. Mexendo. Alguém abriu essa porta aqui no canto. Mas acho que essa pessoa não vai ouvir. Porque o som só está vindo até aqui. E isso irá demorar muito sem o mapa. Bom, então larga isso aí. Está vendo que ele deixa o progresso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa mais. Para cá, para cima. Quero evitar fazer barulho. Vamos dar uma olhada. Ele vai abrindo o campo de visão bem devagar. Você vai fazendo uma observação. Bem minuciosa. Esse lugar está trancado por aqui. Eu poderia arrombar, se eu não me engano. Não, não acho que não. Bom, vamos por aqui por cima. Ele vai olhando, 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 olhando. Eu já estou ciente que tem gente aqui em cima. Tem que tomar cuidado. Porque como é que eu estou vendo esse cara? Porque aqui tem uma escada. Eu estou vendo pela fresta. Esse olhar do cara. Visão além do alcance. O olho de Tandera. Também está bloqueado. Aqui é um lugar que você pode se esconder. Caso seja necessário. E tudo isso você tem que tentar fazer... Numa velocidade, digamos assim, minimamente adequada. Porque... Porque o tempo vai passando. E quando chega amanhã você já tem que ter terminado o que você estava querendo fazer no lugar. E ir embora. E eu estou... Eu estou vendo que eu vou ter que fazer... A única opção que eu tenho aqui... Eu não sei se lá... Não, de repente... Pô, peraí. Eu estou perdendo um tempão aqui com esse negócio. De repente eu abrindo essa porta aqui eu posso descer por esse buraco aqui. Vamos testar a sorte. Ver se essa porta vai abrir. Você pode dar zoom. Para observar melhor. Ela está aberta. Esses corpos estão mutilados. Os ferimentos foram causados por muita crueldade. Quem fez isso deve ser um psicopata bem perturbado. Pô, legal, né? Eu estou... Estou na casa de um psicopata. Vamos ver o que tem aqui. Eu vou catar o que der para catar. Pega tudo. Porque se eu não tiver tempo de catar tudo que eu quero... Caralho, esse cara está armado. Fecha essa porta. Fecha essa porta. Isso. O cara estava com uma pistola ali, gente. Vamos tentar descer por aqui. Ai, viado. Fudeu. Socorro, socorro. Será que ele vai voltar para cá? Não. Eu vou tentar. Não vai dar tempo. Se esconde. Ele está me vendo. Ah, não. Rápido. Rápido. Droga. Eu vou morrer. Não. O Marco morreu. Ah, o Marco morreu. Caramba, gente. Não tinha para onde fugir. Muita gente ali. E já pula direto para o dia 8. E é isso aí. Não tem save. Vai embora. Deu mole. Acabou. Marco morreu enquanto procurava suplementos. Muita gente dentro do hotel. Perigosíssima. Eu não tinha como me proteger ali. Não tinha... Ah, como eu disse. Eu não tinha armas de longo alcance. Se os caras estavam bem preparados. E eu fui na ganância do negócio. Tinha muita coisa lá. Olha, deu no que deu, né? Complicado. Mas a premissa do jogo é essa, cara. Esse é o tipo de coisa que você vai se deparar do início ao fim. Entendeu? É. Gente boa, né? Vai ter gente boa. Vai ter gente ruim. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês o método aqui de troca, né? De escambo. Eles normalmente chegam aqui na porta, batem. Os eventos acontecem assim. As pessoas vêm aqui na porta, batem e eles oferecem. Ah, a gente está querendo trocar alguma coisa. Aí você vem aqui, abre, fala com o cara. E troca itens com essas pessoas, né? Mas... É basicamente isso. Entendeu? This war of mine. Saiu hoje no Steam. Vocês podem ir lá conferir. É um jogaço. Estou gostando muito. Entendeu? E você conferiu primeiro aqui no Salsa nos seus jogos. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.